Quando Cristo em sua lambreta na avenida desborda Certamente o diabo atropelar Os destroços desesperam e na avenida se esparga O anjo vem com a sua pá pra enterrar Jesus Cristo na lambreta atropela o capeta Jesus Cristo na lambreta com certeza vai matar o sapo frita A bicicleta do diabo quer a lambreta alcança a felicidade almejando te pegar Quando está quase chegando Jesus diz E uma fechada faz a besta capotar Jesus Cristo na lambreta atropela o capeta Jesus Cristo na lambreta com certeza vai matar o sapo frita Jesus Cristo na lambreta atropela o capeta Jesus Cristo na lambreta com certeza vai matar o sapo frita Jesus Cristo na lambreta com certeza vai matar o sapo frita Jesus Cristo na lambreta com certeza vai matar o sapo frita O que é isso?